O produtor rural deve estar sempre atento às boas práticas na cultura do milho, especialmente para o manejo e controle da cigarrinha. Confira no vídeo algumas orientações importantes relacionadas ao manejo da cultura do milho. Estamos na cidade de Trindade do Sul, visitando uma lavoura de milho. E nesta lavoura estamos visualizando danos severos em função do ataque da cigarrinha. Nos últimos anos, a cigarrinha do milho, da albus maides, tem atacado, tem causado grandes prejuízos nas nossas lavouras. E é muito importante a gente manter o cuidado e a atenção, em especial nas lavouras de segunda safra ou safinha, implantadas no mês de janeiro, fevereiro. Que é o exemplo desta área, onde foi feita a silagem e parte destas plantas permaneceram, causando a ponte verde. As cigarrinhas que estavam lá naquela lavoura, já na primeira safra, acabaram ficando e atacaram esta lavoura depois, no mês de fevereiro. Causando e transmitindo o complexo do enfesamento. Esse complexo do enfesamento acaba obstruindo o fluema da planta, limitando o crescimento radicular. Consequentemente, nós estamos visualizando o tombamento de plantas e o baixo desenvolvimento destas plantas agora, no período reprodutivo. Isso causa grandes prejuízos para o agricultor, ainda mais nesse ano, onde muitas lavouras de segunda safra se encontram em boas condições, onde foram bem manejadas e que são, depois da estiagem, uma grande alternativa para a alimentação dos animais nas propriedades rurais. Por isso, nós recomendamos que o produtor mantenha a atenção, faça o monitoramento. E principalmente na fase inicial do desenvolvimento da lavoura, precisa estar atento, porque é neste período dos primeiros 30 dias que a cigarrinha acaba entrando em contato, transmitindo o complexo de enfesamento e que vai apresentar os sintomas lá no período reprodutivo, no momento em que começa o penduamento. E aí não há mais o que o produtor fazer. Então é muito importante monitorar, cuidado com a ponte verde, que é fazer esta ligação aí de lavouras, onde você pode ter então a migração da cigarrinha, usar materiais que tenham um nível de tolerância através do processo genético, fazer aplicação de produtos químicos e biológicos, tratamento de semente, enfim. A Emater está à disposição para orientar, através do trabalho desenvolvido em defesa sanitária vegetal, junto à Secretaria de Agricultura do Estado, para que você não corra risco e tenha sua lavoura comprometida, como é este caso aqui, que poderá ter até 100% da produção de grãos comprometida. Estamos à disposição e precisamos ficar atentos, porque esta praga, ainda estamos conhecendo muito dela, mas ela tem uma agressividade muito grande em função de transmitir este complexo do enfesamento para a cultura do milho.